Pessoal, beleza? Iniciando mais um vídeo aqui no canal. Galera, hoje eu quero mostrar pra vocês como você silenciar as notificações de qualquer aplicativo aqui no seu dispositivo Android, ok? Então, vamos lá para mais um procedimento aqui no canal. Bom, galera, é bem simples. Olha só, aqui em cima, se eu puxar a barra de notificações, vocês conseguem ver aí algumas notificações que eu recebi aqui de alguns aplicativos. Tem o do WhatsApp, do aplicativo de mensagem, tem o do Facebook, certo? E, galera, para você silenciar as notificações de um aplicativo, basta você vir aqui em cima da notificação e fazer isso. Você segura em cima, exemplo aqui, esse contato, né? Eu seguro em cima desse contato aqui, certo? E aí, galera, eu tenho aqui algumas opções. Como vocês podem ver, eu tenho aqui, está no padrão, né? Então, toda vez que esse contato na mensagem, ele pode vibrar ou tocar com base nas configurações de dispositivos. Se estiver no modo silencioso, ali só vibrar e vibra. Se estiver aí normal, ele vai notificar com o som, certo? Se eu colocar, galera, aqui, tem o modo silencioso. Eu posso estar colocando nessa opção e aqui ele informa que a vibração e o som desse contato que eu mando uma mensagem para mim vai ser desativada. A notificação vai chegar, só que eu não vou receber o alerta, né? Vai ficar aqui em cima informando que chega a mensagem. Só que aquele pop-up na tela, né? Que chega desse contato, não vai lá aparecer, nem mensagem informando que ele me mandou aqui, certo? Ou o smartphone vai vibrar, beleza? Basta você marcar essa opção e é só clicar em aplicar, pronto. Esse contato aqui, pessoal, ele foi silenciado, certo? Aqui, no caso, galera, eu fiz esse procedimento somente com esse contato e não com o aplicativo do WhatsApp, certo? Foi somente nesse contato. Caso eu queira silenciar todas as mensagens do WhatsApp, eu vou ter que clicar nessa engrenagem de configurações. Eu clicando aqui na engrenagem de configurações, eu entro aqui nas configurações de notificações do aplicativo. E aqui eu tenho, ó, notificações de grupo, desativar aqui, certo? Reprodução de mídia, enfim. Tem várias notificações de várias funções do aplicativo. Ou, tipo, se eu não quero receber nenhuma notificação do WhatsApp, então eu vou e desativo aqui, ó, geral. Então, feito isso, desativei todas as notificações do WhatsApp, até o ícone lá em cima do WhatsApp desapareceu, certo? Mas no meu caso não é isso, não quero desativar as notificações tudo do WhatsApp. Eu quero somente ali naquele contato, então eu cliquei, né, e coloquei em silencioso, certo? Que é isso, o foco do vídeo, colocar as notificações em modo silencioso, beleza? Vou voltar aqui. Eu tenho aqui também, pessoal, outros, ó. Um exemplo aqui, ah, do Facebook eu não gosto. Vou deixar aqui as mensagens em modo silencioso, né? Porque durante o dia, galera, chega bastante mensagens aqui do aplicativo. Eu cliquei, vou colocar aqui, ó, em modo silencioso, certo? E se você perceber, sempre aqui em cima ele te informa em que você está colocando no modo silencioso. No caso, ó, pessoas que talvez você conheça. Que foi essa mensagem que eu recebi do aplicativo. Então, eu vou silenciar as mensagens que cheguem de sugestões do aplicativo Facebook, beleza? Então, eu vou clicar em aplicar. E eu estou silenciando, ó, a notificação de mensagens de sugestão de amizade, certo? Caso eu queira desativar as notificações do aplicativo, segura em cima. Vem aqui na engrenagem. E aqui eu tenho várias opções de notificações, né, pessoal? Aqui no caso, é para desativar, certo? Se eu clicar aqui, ó, igual no WhatsApp. Aqui desativa todas as notificações do aplicativo do Facebook, certo? E aqui, ó, caso eu queira personalizar, né? Eu posso desativar as notificações de algumas coisas do Facebook. Posso dar contos, comentários, marcação, lembretes, ó, atividades, amiga, aniversário. Aí você pode desativar aqui as notificações do que você quiser no aplicativo do Facebook. Ou se quiser, todas. No caso ali, pessoal, que eu mostrei, aqui em cima, é silenciando. E o que é o silenciando? É quando chega uma mensagem ali, ela vai chegar no aparelho, só que ela vai estar silenciada. Ele não vai vibrar, ele não vai alertar nem nada que aquela notificação chegou, beleza? Isso aqui o pessoal usa bastante no aplicativo do WhatsApp, para silenciar certos contatos, né? Você quer receber a mensagem, só que quando receber, quer deixar no modo silenciado, beleza? Isso é muito bom para grupo, né, galera? Então é isso, pessoal. Está aí o procedimento. Olha o exemplo aqui, o aplicativo de mensagem, né? Deixa eu ver aqui, ó. Mesmo processo. Eu posso estar... Isso aqui, galera, é bastante ruim, né? Passa aqui, eu estou enxergando mensagem aí de... Quem, tipo, não tem custo de receber mensagem de ninguém, fica se recebendo, dá claro, enfim. É só você vir aqui, ó, e desativar, certo? Clica em aplicar. Ou se você, tipo, não quer receber nenhuma mesmo, ó. Vem aqui e desativa tudo, ó. Clicou, ó. Desativou tudo, beleza? E, galera, olha só, agora eu vou dar um exemplo do aplicativo WhatsApp, né? Eu silenciei as notificações e agora eu vou mandar uma mensagem no WhatsApp para vocês verem como vai ficar, ó. Mandar uma mensagem aí. Pronto, mandei. Ó, chegou a mensagem e eu não fui notificado, certo? Como vocês podem ver, aquele ali está silenciado. Eu vou até bloquear o smartphone, ó, certo? Eu vou mandar aí uma mensagem e também, ó, chegou aqui, certo? Mas o meu aparelho, pessoal, ele não mostrou, certo? Não vibrou, não fez nada, ó. A mensagem simplesmente chegou, ó. Deixa eu colocar aqui. O aparelho não vibra, não faz nada. É só ler, tipo, aqui, ó. Olha só, chegou a mensagem, não vibrou, não fez nada, ok? E ela chegou aqui em cima, ó, certo? E é assim que vai funcionar com todos esses aí que você for fazer, beleza? Vai chegar as mensagens, ó, vou mandar aqui mais uma. Vou até aqui, ó, tirar. Vou mandar mais uma, ó. Chegou a mensagem, mas ele não notificou. Está silenciada, beleza? É isso, bicho. Até mais. Tchau, tchau.